Fala, juventude! Esse é o nosso último vídeo da série O Economês dos Presidenciáveis. E hoje, o candidato da vez é Fernando Haddad. Fernando Haddad é candidato à presidência da República pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. E tem como vice-candidata à presidência da República, Manuela Dávila. Os economistas responsáveis pela elaboração do plano de governo do PT são Ricardo Carneiro e Guilherme Mello. O lema central do plano de governo do Partido dos Trabalhadores, na realidade, uma coligação entre PT, PCdoB e PROS é o povo feliz de novo. Agora nós vamos falar de todos os pontos que nós temos abordado sobre cada um dos candidatos. E o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre privatizações. O candidato Fernando Haddad pretende interromper as privatizações e a venda do patrimônio público. Segundo ele, uma das características do seu programa de governo será dar cada vez mais importância às empresas estatais. E o segundo ponto, interromper, ou mais do que isso, rever o acordo de venda entre a Boeing e a Embraer. Segundo ponto, reforma trabalhista. O candidato pretende revogar a reforma trabalhista, a qual foi aprovada durante o governo Michel Temer. Segundo ele, a reforma trabalhista tirou direitos muito importantes dos trabalhadores e pretende revogá-la e criar um estatuto do trabalho. Terceiro ponto, reforma da previdência. O plano de governo do Partido dos Trabalhadores rejeita a proposta de reforma à previdência tal como apresentada pelo governo Michel Temer. Segundo o partido, trata-se de uma proposta neoliberal. Mais do que isso, o que eles pretendem e argumentam é que a retomada e o reequilíbrio das contas da previdência serão garantidas com a retomada da geração de empregos. Mais do que isso, também evitando-se a sonegação. Há outros dois pontos ligados à reforma previdenciária através do plano de governo do PT. O primeiro ponto está ligado ao combate de privilégios previdenciários em oposição aos demais beneficiários do sistema. E o segundo ponto está ligado a uma convergência do regime próprio, seja do Estado, ou seja, da União, dos Estados e dos Municípios, para o regime geral. O candidato argumenta que o Banco Central deverá atuar sobre duas linhas, ou seja, terá um mandato duplo. Essas duas linhas basicamente são o controle da inflação e a geração de emprego. Além disso, ele argumenta que será construído e definido um novo indicador que sirva de referência para a meta de inflação e que também seja referência para a determinação da taxa básica de juros, a Selic. Quinto ponto, abertura comercial. Além disso, o candidato, em termos de abertura comercial, defende cada vez mais o fortalecimento dos BRICS. Sexto ponto, modelo tributário. O plano de governo elaborado pelo Partido dos Trabalhadores pretende realizar, na realidade apresenta, uma reforma tributária baseada em progressividade e eficiência do sistema. Uma das propostas está ligada ao imposto de renda. Aqueles que recebem até cinco salários mínimos, ou seja, R$ 4.770, estarão isentos do pagamento de imposto de renda. Por outro lado, aqueles que recebem acima deste valor, segundo a proposta, os super ricos terão aumento da sua alíquota de imposto de renda. Além disso, o programa de governo do PT estabelece dois pontos. A tributação sobre lucros e dividendos e a mudança gradual para um sistema de valor adicionado. Aquele IVA que nós já falamos aqui, que também foi proposto por outros candidatos. De forma, gradativamente, substituir por um único imposto e a retirada de tantos impostos indiretos. Sétimo ponto, emprego. A proposta sobre este ponto é denominada programa meu emprego de novo. Basicamente, o programa consiste em valorizar o salário mínimo e a retomada da economia popular. Até mesmo quando a gente fala em valorizar o salário mínimo, uma das propostas é manter a regra de valorização e de aumento do salário mínimo. Lembre-se, aquela regra que considerava a inflação média ao longo do ano, além da variação do PIB. Seria manter, desta forma, esta mesma regra. Uma outra forma de retomada do emprego, de acordo com o plano de governo de Fernando Haddad, é o estímulo à continuidade de obras paralisadas, além de facilitar o acesso ao crédito para as famílias. E o terceiro ponto está ligado justamente ao processo de reindustrialização do país. Oitavo ponto, setor bancário. Segundo o candidato, ele pretende enfrentar o elevado spread bancário e também a especulação financeira através de uma reforma bancária. Para o candidato, será prioridade baixar os elevados spreads bancários e reduzir as taxas de juros pagos pelas empresas e pelas famílias. O que se propõe é uma democratização de acesso ao crédito, através de uma profunda modificação no sistema financeiro e bancário nacional. O aprofundamento da competição bancária será estimulada pelos bancos públicos. Note, o que está se colocando aqui é um fortalecimento dos bancos públicos. Por exemplo, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, além de estímulo a outras instituições financeiras. O candidato também propõe a aplicação de uma alíquota de impostos progressivo sobre os bancos. O que isso significa? Basicamente, irá pagar menos impostos os bancos que oferecerem crédito mais barato e a uma taxa e um período cada vez mais longo. E por fim, o candidato também pretende alterar a TLP, a taxa de longo prazo. Nono ponto, reforma fiscal. Um ponto extremamente combatido pelo plano de governo de Fernando Haddad diz respeito à Emenda Constitucional 95. Basicamente, nós estamos falando do teto dos gastos. Ele pretende revogar o teto dos gastos. O candidato pretende realizar uma revisão e uma reforma das regras fiscais de forma a garantir novamente a capacidade de financiamento dos estados. E até mesmo pretende abater uma parte da dívida dos estados. Décimo ponto, dívida pública. Quando nós falamos de dívida pública, o candidato não apresenta uma proposta específica para a redução da dívida pública. Por outro lado, coloca que pretende reduzir o nível da dívida pública em relação aos patamares observados. E mais do que isso, olhando para a melhora do serviço público e aumento da capacidade de investimento do estado. Além disso, tal como colocado no ponto anterior, ele destaca a questão do abatimento da dívida pública dos estados. Décimo primeiro ponto, o Estado. Segundo o candidato, o Estado vai recuperar a sua capacidade de investimento e cobrar do setor privado a mesma correspondência no desenvolvimento nacional. Isso reforça um ponto muito importante do programa de governo de Fernando Haddad. A ideia de recuperar a capacidade de investimento do governo. E nesse caso, principalmente aos grandes programas de governo, dentre eles Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, o programa Mais Médicos e o Farmácia Popular. Além disso, o candidato pretende recuperar as próprias estatais como indutoras do crescimento da economia brasileira. Em suma, para que a gente possa fechar esse vídeo sobre as propostas do candidato Fernando Haddad, vou colocar aqui tal como está apresentado em seu plano de governo, dizendo que Lula era uma ideia e agora é um plano de governo. Em síntese, o que eu coloquei aqui para vocês sobre essa proposta está ligado a um processo de revitalização do Estado de forma a combater privilégios, desprivatizar estatais e cada vez mais criar um Estado forte. Em outras palavras, o que se pretende ao longo do plano de governo que nós colocamos aqui, elaborado pelos economistas que mencionamos no início desse vídeo, está baseado na refundação democrática do Brasil para recuperar a soberania nacional e popular, as quais, segundo o plano de governo do partido, foram duramente atingidas pelo golpe de 2016. Pessoal, esse foi o último vídeo da nossa série O Economês dos Presidenciáveis. Mais do que uma série, a ideia central foi levar conteúdo e informação para a tomada de decisão. Espero que os vídeos tenham sido úteis para que você possa tomar a sua decisão na realidade e o grande objetivo é que você possa tomar a melhor decisão. É com o voto que você vai conseguir mudar o Brasil.